Banca SESP, Polícia Federal, 2018 Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas a de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. E tem correto, princípio da reserva legal diz que determinadas matérias dependerão de lei formal, ou seja, são as matérias que devem ser disciplinadas em leis ordinárias ou complementares. No caso em tela, a criação de entidades administrativas depende de lei específica para criar ou autorizar e mais, a área de atuação das fundações públicas deve ser definida em lei complementar. Banca SESP, IFF, 2018 Os atos da administração pública devem obedecer não somente a lei jurídica, mas também a padrões éticos. Tal característica se refere ao princípio da moralidade, sendo este pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. Tem correto, sempre que nos referirmos a algo ético, teremos o princípio da moralidade como referência, pois o princípio jurídico da moralidade exige respeito a padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade na prática diária de boa administração. Banca SESP, TJ, 2018 Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue o item a seguir. E tem errado. Segundo o STF, os próprios princípios constitucionais vedam a prática do nepotismo, logo, não é necessário editar uma lei formal para sua vedação. Observação O STF julgou válida uma resolução do CNJ que vedava o nepotismo e ainda editou a súmula vinculante 13, entendendo que a vedação para a nomeação de parentes para cargos públicos fundamenta-se diretamente nos princípios constitucionais. Banca SESP, MPE, 2018 Conforme o regime jurídico-administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Item errado A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Logo, a supremacia do interesse público sobre o privado é o princípio que legitima a administração pública a ter os privilégios não concedidos aos particulares, desde que o objeto final seja um interesse público. Banca SESP, IFAM, 2018 Dado o princípio da legalidade, um funcionário do IFAM só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação pertinente. Item correto Um servidor da IFAM deve obedecer ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, art. 37. De acordo com esse princípio, a administração pública somente poderá agir quando houver lei determinando ou autorizando a sua atuação. Banca SESP, IFAM, 2018 Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IFAM deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Item correto O IFAM é uma autarquia, pertence à administração indireta e assim se enquadra nos requisitos da Constituição Federal, art. 37. Entre aspas A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, nos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Banca SESP, PGE, 2018 Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que O princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Item correto Princípio da legalidade A administração só poderá realizar os atos que possuem previsão legal Ato Nominado Ato que possui previsão e lei, estando apto a alcançar determinado fim Ato Inominado Ato que não possui previsão e lei, não é previsão e lei Estando apto a alcançar determinado fim É vedado à administração praticar atos inominados, isto é, atos sem previsão e lei Mas, ao particular, é possibilitado fazer tudo o que a lei não proíbe Banca SESP, PGE, 2018 Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública É correto afirmar que, apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não existir conteúdo legal expresso E tem errado A interpretação em relação aos direitos não pode ocorrer de forma restritiva, pois estaria limitando o aspecto definido em lei e, em regra, também não pode ocorrer de forma ampliativa, em virtude da indisponibilidade do interesse público Banca SESP, PC, 2018 No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a Letra A, ética Letra B, impessoalidade Letra C, conveniência Letra D, eficiência Ou letra E, legalidade A alternativa correta é a letra A Código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal Inciso 2 O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta Logo, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno Mas, principalmente, entre o honesto e o desonesto, com base nas regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal No contexto em tela, o servidor vinculará sua decisão à ética Banca SESP, Polícia Federal, 2018 A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativos e judiciários, exerce controle sobre seus próprios atos Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública Devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos Item errado O Poder Judiciário não pode apreciar mérito dos atos discricionários Observação Não há análise de mérito quando se analisa a legalidade Banca SESP, PM, 2018 Em respeito ao princípio da publicidade Campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social Não podendo nelas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos Sob pena de violação do princípio da impessoalidade Item correto Conforme Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º Entre aspas A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos Deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos Banca SESP, TCE, 2018 A administração pública pode anular e revogar os seus atos Independentemente de solicitação ao Poder Judiciário Esse poder dever está consagrado na súmula nº 346 do STF Que afirma que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos E na súmula nº 473 do STF Que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos Quando envados de vícios que os tornem ilegais Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade O poder dever descrito anteriormente Corresponde ao princípio da autotutela Item correto Princípio da autotutela A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos Anulando-os quando ilegais Ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos Logo, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário Para corrigir os seus atos Podendo fazê-lo diretamente Banca SESP, STJ 2018 A indicação dos fundamentos jurídicos Que determinaram a decisão administrativa De realizar contratação por dispensa de licitação É suficiente para satisfazer o princípio da motivação Item errado Lei nº 9.784, de 99, art. 50 Entre aspas Os atos administrativos que dispensem ou declarem A inexigibilidade de processo licitatório Deverão ser motivados com indicação dos fatos E dos fundamentos jurídicos Conclusão A indicação dos fundamentos jurídicos Não é suficiente Sendo necessário indicar os fundamentos fáticos também Banca SESP, 2018 Ao conceder uma dilação do prazo de execução Sem justificativa prevista em lei A fiscalização contraria, entre outros O princípio da isonomia Item correto Uma das facetas do princípio da isonomia É a vedação a privilégios injustificados A legislação, os regulamentos E os instrumentos convocatórios, como os editais Buscam assegurar a isonomia Na medida em que estabelecem regras E pessoais aplicáveis a todos os envolvidos Conclusão Ao se conceder uma dilação de prazo Para uma pessoa sem previsão em lei Esse privilégio estará ferindo a isonomia Pois não seria de conhecimento De todas as demais pessoas Banca SESP, Polícia Federal, 2018 Um servidor público federal Determinou a nomeação de seu irmão Para ocupar cargo de confiança No órgão público onde trabalha Questionado por outros servidores O departamento jurídico do órgão Emitiu parecer indicando Que o ato de nomeação é ilegal O princípio da autotutela Permite que o Poder Judiciário Intervenha para apreciar atos administrativos Que estejam supostamente Eivados de ilegalidades Item errado A autotutela não se aplica ao Judiciário Quando nos exercícios da função jurisdicional Mas sim à administração pública Para mais conteúdos como este Siga nossas redes sociais Se você está estudando para concursos E anda desmotivado Ou sem materiais de qualidade Entre para a nossa comunidade no Telegram E receba materiais gratuitos Como mapas mentais Resumos e videoaulas exclusivas Além de muitas dicas Para a sua preparação Acesse o link do grupo Na descrição desse vídeo E aí E aí E aí Obrigado.